O jeito que ela usa o meu moletom O jeito que ela segura na minha mão O jeito como ela faz amor gostoso Deixando aquele gosto de quero de novo Um dia ela saiu de casa doida pra dançar Estava decidida que ia se acabar Só não imaginava que ia me encontrar E aí, os olhos se cruzaram, foi uma coisa louca Puxei ela de canto pra beijar na boca Que monstro pode ir pra não dar pra vacilar Não sou nenhum Neymar, mas eu posso ser 10 Te levar pra Paris, pra tu ficar relax Vou te fazer sonhar, te acariciar Tu vai dizer amém, quando me ver chegar Vou te levar pra cama, pra tu ver minha grana Não preciso de grana, pra nós ficar bacana Extremamente bom, ou quer dizer bem louco Aquele nosso beijo, que encaixou gostoso Te fazer viajar, te levo pra sorrir Começo no sonhar, e acordo em Madrid Te levar pro hotel, pra tu filmar a vista Pra ver a tua vista, cruzando a minha vista Do que eu paguei a vista, pra ver a tua brisa Refletindo na vista, quando eu rasgar a lista E aí, os olhos se cruzaram, foi uma coisa louca Puxei ela de canto pra beijar na boca Que monstro pode ir pra não dar pra vacilar O jeito que ela usa o meu moletom O jeito que ela segura na minha mão O jeito como ela faz amor gostoso Deixando aquele gosto de quero de novo Ah, 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 ah Transcrição e Legendas Pedro Negri